Já o Palmeiras pega o Bregantino amanhã de olho na liderança do Brasileirão, né? O Verdão tá só a dois pontos do líder Botafogo, mas claro, toda a atenção estará voltada por este homem. Dudu, como é que vai ser recebido, hein? E agora, palmeirense? Depois de tudo o que aconteceu, o que fica além do fico? Pra minha geração, Dudu representa o maior ídolo, né? Em qual prateleira posicionar o ídolo não apenas de uma, mas de todas as gerações? Junto com São Marcos e Ademir. Será que Dudu colocou uma vírgula na própria biografia? Deu uma balada forte. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, Abel disse, meio sem dizer, que o ídolo errou. Quem nunca errou, quem tira a primeira pedra? Assim, fica algo arranhado, fica. Nós não sabemos internamente como que tá, mas ao mesmo tempo que transparece a que incomodou. E assim, de repente, a próxima partida em casa ganhou mais importância que aquela da semana passada, na volta de Dudu, depois de quase 10 meses se recuperando de lesão. É que o jogo de amanhã contra o Bragantino vai marcar o reencontro entre Dudu e a torcida, depois de toda essa confusão. E vai servir também como um bom termômetro para as duas partes entenderem melhor em que pé está essa relação. A bala um pouquinho, mas passou. A hora que ele definiu o que fica, é tudo que a gente quer ouvir. Por essas coisas do destino, Lázaro sofreu uma lesão na coxa no último jogo. Pode ficar até um mês fora. Há uma vaga no ataque do Palmeiras. E caso o Abel queira manter o esquema com três jogadores no setor, pode pintar Caio Paulista ou, quem sabe, até mesmo o próprio Dudu. Eu não vejo o Dudu titular hoje. Ele que vai ter que reconquistar o pessoal, esse ambiente, e a oportunidade, a possibilidade dele ter uma oportunidade para jogar. Em campo ou no banco, ele já fez por onde? Vai fazer gol, vai voltar com tudo, e aí vai voltar igual estava antes, tudo certo. E o meu desejo, porque é que rapidamente ele possa fazer assistências, golos, atacar, defender, que é o que todos nós esperamos de um jogador do nível dele. O tempo se encarrega da dor que sobrar. Porque ídolo que é ídolo, tem espaço garantido ao lado do coração para aquela assinatura que realmente interessa. Tem autógrafo do Dudu nessa camiseta? Ainda não. Vai ter? Vai ter. Pertinho da estrela, pertinho do símbolo, para olhar sempre onde ele tem que estar. 296 dias. Dudu está há praticamente 11 meses sem participar de um jogo oficial. Ficar, ele até ficou. Mas reestrear é uma outra história. Contra o Vasco, poderia ter atuado, mas... No dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir. O Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele, Dudu, eu quero que tu venhas conosco e que ajudes da forma que puderes, no banco e no balneário. Nesta quinta, diante do Bragantino, outra oportunidade. Lázaro, titular justo na posição do camisa 7, lesionou a coxa esquerda e deve ficar fora por até um mês. Caio Paulista é o favorito para a vaga, até pelo clima que ficou depois da reviravolta na novela Dudu. Mas se depender das redes sociais, já está tudo resolvido. Olha essa foto, do sósia Dudu com a, entre aspas, presidente Leila Pereira. Claro que o encontro não passou só de uma brincadeira da internet. Fato é que Dudu está disponível e treinando com o elenco. Quem sabe o reencontro com o Allianz Parque não acontece amanhã. A postura do torcedor com o ídolo ainda é uma dúvida. Agora, a fase do Palmeiras é uma certeza. São três vitórias consecutivas e seis jogos de invencibilidade, podendo até mesmo assumir a ponta do Brasileirão nessa rodada, em caso de vitória contra o Bragantino. Aliás, em 34 jogos ao todo no ano, o Verdão só perdeu três. Nenhum deles no Allianz Parque. O momento é muito bom. Essas três vitórias seguidas aí dão confiança também. A gente está vendo a atitude dentro de campo. A gente sabe da qualidade do nosso grupo, quando junta com a força de vontade. Desde o começo, a gente entrando sabendo o que tem que fazer. Com certeza o time melhora. Fabinho também é uma alternativa para a ausência de Lázaro. Inclusive, substituiu o atleta contra o Vasco. Mas, a partir de julho, a Bel deve ganhar outra opção. Maurício, meia do Internacional, tem tudo encaminhado para jogar no Palmeiras. Inclusive, não foi relacionado para o duelo do Colorado contra o Corinthians. O Verdão ofereceu 7 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais, por 50% dos direitos do jogador de 22 anos. Falando em meio campista, lembra do Guilherme Torres, volante com passagem pelo Corinthians e que hoje está no Alçade do Catar. Pois é, a mesma equipe que alega ter um pré-contrato assinado com o técnico Abel Ferreira. E o Guilherme falou justamente sobre essa polêmica numa entrevista à ESPN. Abre aspas. Enquanto isso, o polêmico duelo de segunda ainda não acabou. Pelo menos para o Atlético Mineiro. O Galo deve contratar a Good Game, empresa de inteligência artificial que auxilia John Textor, dono do Botafogo, no monitoramento da arbitragem. Tudo isso depois da expulsão de Hulk, ainda no primeiro tempo da goleada sofrida para o Palmeiras. E para fechar, atualização importante. O derby contra o Corinthians mudou de data e de local. Seria dia 28, num sábado, provavelmente na Arena Barueri, por causa de um festival realizado no Allianz durante essa data no fim de semana. Agora, após o pedido palmeirense, o clássico foi remarcado para o dia 1º de julho, uma segunda-feira no Allianz, às 8 da noite, com 100% da capacidade, atendendo a um velho pedido de Abel Ferreira. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogamos no Allianz Parque? Não me cobrem para ser campeões. Não me cobrem isso. Fala a torcida do maior campeão do Brasil. Tudo tranquilo? Em paz após a turbulência da possível saída do Dudu? Nada. A melhor do que uma goleada em cima de um forte rival para recuperar totalmente a confiança. Amanhã o Verdão já volta a campo às 9h30 contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e podemos ter um importante retorno do Dudu, já que o atacante Lázaro teve uma lesão constatada e pode desfalcar o Verdão em até um mês. Por conta disso, o caminho está aberto para que o técnico Abel possa usar o camisa 7, que busca agora recuperar a confiança da comissão técnica e também da torcida. Esperamos que dê tudo certo em seu retorno. Mudando de assunto, o zagueiro Luanque está de saída para o México. Falou sobre sua gratidão pelo Verdão. Confira. Não joga mais nenhum time no Brasil sem seu Palmeiras? Cara, é difícil falar, mas eu não tenho vontade. Não joga, eu não tenho vontade, eu não jogo. Olha! Porque teve o interesse do Grêmio, né, umas épocas... Eu não tenho vontade de jogar. E Val, então, nem se fala. Hoje eu digo que não jogo e não tenho vontade. Só que a gente não sabe o dia de amanhã, entende? Mas eu ficaria muito feliz de ter só jogado nesses dois clubes no Brasil, eu ficaria. Muito legal o respeito que o jogador sempre demonstrou pela nossa instituição, pois mesmo sendo um dos jogadores mais criticados desta década, nunca fez birra com a torcida, muito pelo contrário. Sempre foi muito humilde absorvendo qualquer tipo de ofensa e buscando melhorar todo o sucesso do mundo para o jogador, que ele e sua família possa realizar todos seus sonhos pessoais lá no México.